Eu acho que em certa medida quando falas de responsabilidade eu acho que até nos sentimos um bocadinho mais folgados do que já a tocar em Portugal, porque em Portugal temos ali um contexto diferente, temos um culto diferente, então aqui há um contexto diferente. Há pica e a expectativa de tocarmos o Paulo Grande num festival muito credenciado, mas de alguma forma essa ansiedade também se mistura aqui com outro sentimento que é aquele que virtualmente quase ninguém desconhece, comparado com Portugal, se fossemos tocar agora num festival em Portugal, e isso dá-te aqui uma pica. Eu acho que é o momento de ver como é que as pessoas reagem com a tal coisa, por exemplo, muscular, pode ser giz. Essa coisa de tocar descalço é o que é o que é o que é o que é engraçado. Vocês de alguma forma para este festival incorporaram um set diferente? Não, acabámos por tocar as músicas habituais. Tivemos só uma preocupação em ter um concerto com intensidade e energia, porque achámos que isso ao vivo é aquilo que nos valoriza mais, e foi essa a escolha. Na verdade vamos tocar um set muito parecido ao set que provavelmente nos fez vir até cá, que foi de paredes de cora, alterámos uma coisa ou outra, mas é muito parecido com esse. A sensação de que demos um bom concerto e de que conquistámos algumas pessoas. Vamos voltar a falar no final para ver como é que é a reação entre pessoas de bandas, tem que fazeres que outras bandas que estão aqui e que assiste. Se deram ou não gostariam. Refused! Refused é unânimo. Depois há assim umas coisas que gostávamos de picar, mas como também viámos uns dias antes e também tirámos quase umas férias aqui em Barcelona, andámos quase que desligados do festival e da música ontem. Por exemplo, houve um aquecimento, eles fizeram uns concertos gratuitos no centro da cidade e nós até íamos ver mais algumas coisas, black lips, outras coisas que iam por sei lá, mas que nós podemos ver, porque estamos ainda também com o texto de férias, está uma data de gente cá, estão os paus, estão os amigos, os amigos dos amigos, e então estamos assim ainda um bocadinho perdidos com o que queremos ver do cartaz. Mas depois do nosso concerto e depois do concerto de baus, vamos respirar, vamos a reviews e depois é que vamos olhar para o que é que vai tocar a seguir. Exato. White Denim, gostava de ver tudo, não é? A Palme. A Palme. A Palme. E a Matani. Matani. Shellac. Beirute, também tenho curiosidade. Há tantas bandas aqui, por favor.